Ela tem história na sua formação, mas escolheu a arte, ainda muito nova, como a profissão da sua vida. Interpreta, conta histórias e faz parte da história do Teatro Goiano, que a gente registra aqui no Retrato Cultural. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As minhas bonecas já ficavam ali debaixo do tanque e eu já ficava encenando peças com ideias. Eu ficava sempre olhando nos jornais a possibilidade de fazer cursos, oficinas. Eu devia ter lá meus 13, 14 anos. E aí eu encontrei uma oficina muito bacana, na época, no Teatro Inacabado. E o nome desse diretor era Otavinha Arantes. E aí eu comecei a fazer o curso com Otavinha Arantes, no Teatro Inacabado. E a gente não chegou a montar o espetáculo, porque ele veio a falecer tempos depois. Eu fiquei um tempo ainda procurando outros cursos e encontrei o Pedro Zorzetti. Você vai fazer agora um outro, que eu também agora estou finalizando, que se chama Banheiro Feminino. E a gente vai fazer no Zabriski. E para mim foi uma maravilha. Foi muito bacana, sabe? É essa experiência de estar no palco e estar passando para essas pessoas também. Essa realidade, essa vivência, é muito interessante, ao mesmo tempo acrescenta, sabe? A Adriana, a pessoa, a alma, sabe? Por quê? Porque existe uma troca muito grande. Bom, eu estou lá no escuro já há 24 anos. É uma família, né? Eu acho que a partir do momento que a gente entra para uma companhia de teatro, é uma companhia que a gente adota como família. Eu tenho, assim, já um tempo com os meninos e eles me ensinam muito. A gente troca muito experiências, né? A gente nunca sabe tudo. A gente tem que sempre estar aprendendo. A gente tem que estar sempre viajando, assistindo espetáculos, compartilhando a arte. Eu falo em todos os meios artísticos, em todos os tipos de arte. Eu falo dança, circo, música, artes plásticas. Então, a gente tem que estar o tempo todo, sabe? Assim, é juntando todas essas artes numa arte só.